Hello, meus amores! Hoje a Tia Bruna tá gravando o vídeo, a aula de vocês, sem aparecer, porque tava incomodando aqui a imagem do vídeo, tá? Então, a gente vai só ouvir e prestar atenção acompanhando no book, tá? No livro. Então, pra gente começar a nossa aula, open your book on page 13. Quem sabe que página é essa? 13. Parabéns pra quem acertou, é página 13, ok? Então, vamos lá. Agora, com o livro aberto, vamos acompanhar. Read the menu and roleplay. Use o cardápio do material de apoio e faça de conta que está em uma lanchonete. Então, alguém vai ser a pessoa que trabalha na lanchonete e alguém vai ser a pessoa que compra. Depois vocês podem trocar, tá? Pratique isso aqui, já que a gente não está em sala de aula com alguém em casa. Ok? Todo mundo aprende inglês junto e quem já sabe inglês vai praticar com você. Quem for o vendedor vai começar assim, ó. Can I help you? Eu posso ajudá-lo ou ajudá-la. Aí você fala, yes, please. Aí, olhando o cardápio, você vai escolher duas coisas do cardápio, ó. A, tipo hambúrguer and a soda. Um hambúrguer e um refrigerante. Aí ele vai falar pra você o valor. That is... E a tia não tá com o cardápio. Finge, dá 20 dólares. Aí você vai pegar essas notinhas aqui, tá? E você vai pagar, ok? Aí você vai falar, here you are. Aí você dá o dinheiro. E a pessoa dá o troco. Your chance. Tá? Então, como só tem essas três notinhas, quer dizer que o preço das coisas que tem lá, que estão oferecendo, vai dar pra trabalhar com essas três notas, tá? De one dollar, five dollars e ten dollars, ok? Então, vamos lá. Então, você pratique. Aí, no final, a pessoa fala, your chance é o seu troco, ok? Se precisar de troco, vai te dar o troco. Thank you. Aí você agradece, obrigada. Então, é sempre assim. O vendedor fala, você fala o que quer. Ele te fala o valor, você dá o dinheiro, ele te dá o seu troco e você agradece, ok? Isso aí. Então, vamos lá. No exercício de baixo, é o seguinte. Let's buy zoo tickets. Vamos comprar as entradas, né? Para o zoológico. Leia a página de compra de ingressos para o zoológico e responda as perguntas. Essa é a página de compra de ingressos, tá? Essa página que ele está falando aqui. Você vai ler essa página e vai responder aqui embaixo. Vamos lá. Zoo admission tickets. São os tickets, né? São os ingressos para entrar no zoológico. Não perca tempo em fila, em line. Compre e imprima seus ingressos online. E aqui, head straight to the gate, é tipo, vá direto para o portão de entrada, tá? Não fica na fila para comprar o ingresso. Você já vai para o portão de entrada e entra se você comprar o ingresso aqui nesse site e levar já na mão. Aí vem os valores, ó. Adults. Eighteen dollars. Senior. Senior, mais de sessenta e dois anos. É tipo, idoso, tá? Tem um valor diferente, ó. Sixteen dollars. Child. De dois a doze anos. De two, from two, two to twelve. Thirteen dollars. Children under two. Crianças abaixo de dois anos. Free, ou seja, é de graça. Aí aqui, ó. Depois que você clicar onde você quer, na página, você só print your tickets. Imprima o seu bilhete, a sua entrada, o seu ingresso, tá? E aqui você vai responder. The tickets for adults are... Aí você vai botar aqui o valor desses tickets para essas pessoas aqui. Depois para esses. Aí aqui uma pergunta, ó. Se você tem essa idade, quanto você vai pagar? Você bota o número aqui. É só colocar o número, tá, gente? Não precisa escrever em inglês, não. Qual é o preço do bilhete para você? Aí você vai ver a sua idade, vai ver aqui qual é o preço, já que você é criança, do ticket se você fosse comprar. Quanto você pagaria, ok? Bem simples. Só colocar aqui mesmo o número, tá bom? Próxima página. Na próxima página, nós temos um cartaz. Sobre o que que fala esse cartaz aqui, gente? Esse anúncio. Vamos lá. Fala sobre espécies de gorilas em extinção, tá? O gorila das montanhas, ok? Que está em extinção. Então, vamos lá. Mountain gorila. É o gorila da montanha, tá? E gorila é uma espécie de ape ou monkey? Ape, tá? Pelo tamanho, pelo formato, pelos hábitos. Os apes são maiores, como os gorilas. Status. Está criticamente em perigo, em extinção, tá? Ou seja, está quase acabando. Estamos correndo muito perigo. Então, perigo muito grande de eles entrarem em extinção. Population in the wild. Olha a quantidade de gorilas que nós temos. Por volta de 880 gorilas. Você acha que isso é muito? Olha o tamanho do mundo. Como o mundo é grande. Isso é pouquíssimo para uma quantidade de animais. Tá? Agora aqui, ó. Fatos. Sobre os gorilas, tá? Eles vivem em grupos. Eles vivem no centro da África, tá? Na África Central. Eles são... A maioria são herbívoros. Ou seja, eles não comem carne. E eles são muito inteligentes, tá? Esses gorilas, eles são muito inteligentes. Agora, causas dessa extinção, desse perigo que nós estamos correndo de não termos mais o gorila no mundo. Temos aqui, ó. Destruição do habitat dele pelo homem, tá? A destruição das florestas, tá? A destruição da camada de ozônio. Tudo isso influencia no tempo, tá? O corte de árvores ilegal. Tudo isso vai extinguindo os nossos animais. Aqui, olha. Caça e conflitos. Caça. As pessoas matam por prazer. Isso não pode. Isso é um grande motivo de extinção dos nossos animais. Muitos dos nossos animais estão sendo extintos. Principalmente por isso. Pela caça ilegal, tá? Temos aqui também, ó. O comércio ilegal. As pessoas que vão lá, capturam os gorilas e vendem ilegalmente, sem autorização, tá? E também doenças trazidas pelo homem. Olha só. Nós, seres humanos, nós tomamos vacinas, né? Então, a gente consegue combater algumas doenças que outras pessoas têm. Por exemplo, às vezes uma pessoa tá com gripe e a gente não pega a gripe. Por quê? Porque a gente tem imunidade, porque a gente é vacinado. Só que os gorilas, eles vivem num mundo diferente do nosso. Eles não têm os mesmos anticorpos que a gente. Então, pode ser que eu tenha uma gripe boba, espirre perto de um gorila, né? Vamos dizer assim, pra vocês entenderem. E ele pega a gripe e morra. Por quê? Ele não tem anticorpos pra gripe. Não é normal um gorila ter contato com essa doença, entendeu? Então, são fatos, motivos pelos quais os gorilas têm sido extintos, tá? Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Não cooperando com essas coisas que acontecem, certo? E na próxima página, nós temos uma musiquinha, tá? Down in the jungle. Down in the jungle quer dizer lá na selva, tá? Aí vem assim, ó. Down in the jungle where nobody goes. Lá na selva onde ninguém vai. There is a little baby lion. Existe um pequeno bebê leão. Washing his clothes. Lavando as roupas dele. His quer dizer dele, tá? With a rub-a-dub here. And a rub-a-dub there. O que que é rub-a-dub? É uma expressão de esfrega-esfrega, tá? Esfregando aqui, esfregando lá, tá? Ele tá lavando a roupa dele e não esfrega-esfrega. That's the way he washed his clothes. Esse é o jeito. That's the way. Que ele lava a roupa dele. Aqui o his de novo. His é dele. Aí vem de novo outro refrão. Down in the jungle. Where nobody goes. Lá na selva onde ninguém vai. There is a great big hippo. Existe um grande hipopótamo. Aí mesma coisa. Washing his clothes. Lavando as roupas dele. With a rub-a-dub here. And a rub-a-dub there. That's the way he washes his clothes. Esse é o jeito que ele lava as roupas dele. Ok? Então, vamos ouvir a musiquinha. In tune. Let's sing. Down in the jungle. Down in the jungle where nobody goes. There's a little baby lion. Washing his clothes. With a rub-a-dub here. And a rub-a-dub there. That's the way he washes his clothes. Down in the jungle where nobody goes. There's a great big hippo. Washing his clothes. With a rub-a-dub here. And a rub-a-dub there. That's the way he washes his clothes. Down in the jungle where nobody goes. Down in the jungle. Então é isso, meus amores. Nós vamos ficando por aqui, tá bom? Podem ficar dando play, voltando e cantando a musiquinha aí pra aprender, tá? É bem animadinha. Achei muito fofinha essa música, ok? E a gente se vê na próxima aula, tá? Kisses! Vamos lá.